A Curitiba assumiu a posição profissional numa empresa bastante interessante e aí o que aconteceu foi algo surpreendente. Eu saí da empresa e abri uma outra empresa, a empresa que eu trabalhava, eu saí da empresa que eu trabalhava e tomei a decisão de abrir uma empresa relacionada às áreas que hoje nós estamos atuando. E esta empresa começou a trabalhar bem devagarzinho com alguns clientes e de repente, para minha surpresa, eu recebi a ligação de uma pessoa com quem eu tinha bastante contato relacionado. Ele era um vendedor de fretes internacionais, de um grande armador e eu recebi uma ligação trocando algumas ideias. Ele falou para mim que uma empresa internacional queria se instalar no Brasil. E aquilo instalou e eu fiquei pensando, analisando e eu amo as oportunidades, eu adoro os desafios. Aí o que aconteceu? Eu procurei saber qual era a empresa, pesquisei de todas as maneiras quem era o profissional desta empresa que estava no Brasil buscando oportunidades. Eu achei o profissional em São Paulo, me apresentei e fui para São Paulo. Eu trouxe esta empresa para o Brasil depois de muito trabalho, porém antes de trazer a empresa eu fiz um projeto e visitei alguns países na Europa e fui conversar com algumas empresas que eu acreditava que tinha o potencial de iniciar as operações no Brasil. Em resumo, eu trouxe esta empresa que foi apresentada por esse agente de vendas, de um armador bastante grande. Começamos as atividades, mas por várias situações, interesses de outras pessoas, algumas situações constrangedoras. Esta empresa foi fechada, mas ela foi fechada e eu quero adicionar de uma maneira bem rápida e interessante para que vocês entendam o porquê nós estamos aqui conversando. Esta empresa foi fechada por uma situação um pouco, vamos dizer assim, surpreendente.